Quem quer casar com o meu filho? Já terminou? E há pelo menos dois pares que saíram do programa. Mas com algumas curiosidades. É que ambos os noivos se apaixonaram por pretendentes de outros. Tomás Alves conheceu Vanessa Brás, uma das pretendentes de Uri Silva, nos bastidores e acabaram por dar largas à paixão. O concorrente de uma noite fez anos recentemente e assumiu o romance. O meu melhor presente? Escreveu numa das fotografias que partilhou. Fonte próxima confirma o namoro. Eles não se escondem e toda a gente sabe que namoram. Só não podem é falar sobre isso. Porque o programa ainda não terminou de ser exibido. Dizem-nos. Mas dizem-nos se se pensa que orificou o perder. Pelo contrário. O candidato do barreiro também encontrou o amor ao lado de... Anastasia. A pretendente que Tomás dispensou na emissão de domingo, dia 24 de março. Os dois já partilharam várias mensagens românticas no Instagram e o noivo até já conhece a filha da concorrente. As first says. As primeiras. As primeiras. As primeiras. As primeiras. As primeiras. Obrigado.